Pastorais sociais, entidades da sociedade civil e movimentos populares realizam em Brasília seminários sobre violência contra as comunidades do campo e povos tradicionais. A reportagem é de Amanda Queiroz. O encontro foi marcado pelo diálogo e a escuta sobre a realidade vivida pelos povos nas bases. O destaque do seminário foi o lançamento da pesquisa sobre massacres no campo. Foi iniciado um diálogo para que a gente pudesse, então, contribuir com esses dados, com essa análise, a partir de uma perspectiva da atuação do sistema de justiça nos casos de massacre e como que isso tem corroborado para a impunidade no campo. Nós temos hoje duas instituições da igreja, inclusive, que é a Comissão Pastoral da Terra e o Conselho Indigenista Missionário, que há mais de 30 anos registra, sistematiza, melhor dizendo, esses dados dos conflitos no campo. Os dados da CPT apontam que em 2023 foi um dos anos com alto índice, um dos maiores índices dessa série dos últimos 10 anos, que é essa violência. São invasões nos territórios dos povos indígenas, são assassinatos, são violências contra o patrimônio desses povos de modo geral. Com esses dados, as representações desejam que os povos alcancem um futuro seguro e justo. Quando eu cheguei aqui, que eu deparei com tantas consequências, que não é só no Pará, mas que no Brasil todo, isso me fortaleceu muito. A gente sabe que a regularização desses espaços, que são espaços de vida, de alimento saudável, de cultura, eles garantem a paz no campo. Então, a importância desse momento aqui e dessa campanha é isso, é para dizer para a sociedade brasileira que nós precisamos construir uma sociedade de paz, mas que caibam a todos. Uma sociedade de paz que é o lugar onde todas as culturas, todos os povos podem viver. Amanda Queiroz, para a Rede Vida de Televisão.